Em média, um ônibus é incendiado em Belo Horizonte a cada 37 dias, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da Capital. Mas eles são alvos de todo tipo de vandalismo, inclusive de quem furta peças para vender, assim como as estações novinhas do móvel. De repente, o vandalismo começa, o homem dá chutes contra as portas de vidro e parece xingar alguém. O flagrante aconteceu na estação Santa Rosa, no corredor da avenida Antônio Carlos. Porém, a depredação no sistema do móvel tem acontecido com frequência e em diversas partes do percurso, principalmente nas cabines de transferência. Uma vez, o Antônio Carlos lá na frente, sabe? Na estação Pachoeirinho, se não me engano. Aí passaram uns rapazes, começaram a chutar as portas, assim, sabe? Aí eles moravam na periferia, ali por perto, eu acho. Começou a quebrar a porta toda e fazer o maior vandalismo, assim, e a gente tem que sair de perto porque sabe o que pode acontecer, né? Na estação Feira dos Produtores, na Avenida Cristiano Machado, todos os televisores que informam os horários e a aproximação dos coletivos estão quebrados há vários meses. Às vezes a gente vê, a gente não sabe exatamente que horas que o ônibus vai chegar e é uma pena, né? Porque para repor, deve ser muito caro, demora. Outro problema são as portas automáticas. Algumas da estação Cidade Nova não abrem com a chegada dos ônibus. Todas as vezes que a gente vai passar, tem que ficar parado ali para esperar eles bater aqui, ó. Teve um dia que a gente desceu e foi um pessoal que estava descendo hoje desse lado que abriu para a gente poder passar. Ou simplesmente elas não fecham, colocando o usuário em risco. Já houve até morte de um passageiro que teve a cabeça atingida pelo retrovisor de um coletivo. É um passageiro que abusa mesmo, né? Se estiver aberto, eles enfiam a cabeça para olhar se o ônibus vem, né? Então, é um perigo muito grande isso aí, ué. A BH Trans informou que 480 portas que estavam com problemas foram substituídas. E algumas dessas novas já foram depredadas. Segundo a BH Trans, diariamente passam pelos dois corredores principais do MOVE cerca de 500 mil pessoas. Por isso, mesmo com todos os reparos, se não houver conservação, muita gente fica prejudicada. Sai do nosso próprio bolso depois, né? Para arrumar, consertar. Todo mundo perde quando o que é público é danificado. Prejudica quem utiliza, quem precisa e a população em geral.